A polícia militar ontem, uma guarnição, ao realizar aí um patrulhamento ostensivo pela rua Furtado de Menezes, Bairro Santo Antônio, efetuou a abordagem de uma picape-estrada, onde o motorista apresentava sintomas de embriaguez. Ele recusou assoprar no bafômetro e durante buscas no interior do carro, os policiais encontraram uma pistola .380 com sete munições intactas e uma pronta para ser disparada. O autor foi preso em flagrante, conduzido até a delegacia de polícia civil de plantão, onde foi autuado pelos crimes de direção, dirigidos em embriagado e também por porte ilegal de arma de fogo. Dois celulares, bem como os documentos pessoais dele, foram recolhidos e o carro removido ao depósito da polícia civil.